Os negros enfrentam mais dificuldade para conseguir emprego no país e quando conseguem, ganham quase a metade do salário dos brancos. Uma realidade constatada pelo estudo mais recente do IBGE. Um simpósio internacional discutiu em Brasília os desafios e preconceitos enfrentados pelos negros no mercado de trabalho. Seu Oswaldo tem 83 anos. Ele é carioca, servidor público aposentado. Por ser negro, sempre teve que lidar com piadinhas no ambiente de trabalho. Isso é coisa de preto. Qualquer coisa de um erro que a gente comete, isso é coisa de preto. Já existe muito preconceito no Brasil. Cláudio tem 46 anos e é bancário. Trabalha na área de tecnologia e sempre teve que lutar contra o preconceito. Ele conta que quando havia promoção, percebia que por ser negro, sempre era deixado para trás. Pessoas menos qualificadas e de outra cor, com menos tempo de profissão, eram promovidas antes de mim. Mais da metade da população do Brasil é formada por negros e pardos, de acordo com o IBGE. Dados do Instituto apontam que os negros ainda são inferiorizados por conta do preconceito. No mercado de trabalho, essa realidade é percebida facilmente na renda média dos trabalhadores. Enquanto um funcionário negro ganha pouco mais de R$ 1.500, uma pessoa branca recebe o dobro desse valor. Ainda segundo o IBGE, o índice de desemprego é mais alto entre os negros do que entre os brancos. O tema foi motivo de um debate no Simpósio Internacional em Brasília, promovido pelo Ministério Público do Trabalho. A desigualdade ainda é cruel e é algo que a gente precisa falar e falar todo dia, porque aqui no Brasil, por anos, viveu-se o mito da democracia racial. Obrigado. Obrigado.